Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Movasco TV, logo pela manhã pra você, sexta-feira, sextou aquele estilo, né, aquele clima de sexta-feira, chegando no final de semana, a gente vai falar um pouquinho do jogo do Vasco do final de semana contra o Madureira, né, lá em Xerém, 3h30 da tarde, isso é hora de samba, isso não é hora de jogo de futebol, 3h30 é muito cedo, hein, galera, a gente vai falar um pouquinho, provável time, como é que o Vasco deve vir, né, outras coisas como decisão do STJD, eu quero dar minha opinião aqui, né, galera, esperado? É, esperado, mas eu acho que é uma baita de uma sacanagem, eu quero soltar o verbo aqui pra CBF, que não me surpreende, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, que já tá virando corriqueiro no futebol brasileiro, né, é, outra coisa, galera, um ex-craque do Vasco, que ainda joga bola, ainda tem boa idade, e que é ídolo da torcida, e toda hora aqui nos comentários da Movasco TV, a galera enlouquecida pede esse cara, né, ele é o amado ou o odiado, foi oferecido ao Vasco, galera, tá acontecendo, você que vinha aqui pedir por esse ídolo, ó, ele foi oferecido, e o nome dele tá na mão do Alexandre Pássaro, e ó, tá tendo negociação, quem sabe esse ídolo não pinta em São Januário, eu vou dar minha opinião aqui, né, cada um tem sua opinião, se você quer saber a minha, a gente vai conversar sobre isso, e muito mais no dia de hoje, lembrando, galera, hoje é dia 26, dia 28, né, domingo, vai rolar o quiz com 20 perguntas, que o ganhador vai levar pra casa uma camisa de jogo oficial do Vasco, a escolher, você escolhe qual que você quiser, você recebe na sua casa, então, pra participar, você tem que estar inscrito no canal, e se ligar na live, no domingo, às 18 horas, e ali a gente vai soltar as 20 perguntas, uma por uma, diferentes pontuações, quem responder primeiro corretamente, pontua, e no final, quem tiver mais pontos, leva o manto sagrado, recebendo em casa, galera, de graça, vai ser muito maneiro, então já, ó, curte o canal, se você ainda não curtiu, é o botãozinho branco e vermelho, aí inscreva-se, beleza? E, ó, se segura aí, que eu já volto em um segundinho, depois da vinheta, damos o Vasco TV, rapidinho. Aí, ó, saiu a tabela da Série B, né, é, não sei se você tá empolgado com a Série B, eu não, não, dizer que tô empolgado, eu não posso dizer, mas, vamos lá, vamos encarar de frente, né, é, a competição começa no dia 28 de maio, vai, é 27 de novembro, a gente espera que antes de 27 de novembro, o Vasco já tenha calimbado a sua volta à Série A, tava até conversando com o Felipe ali, falei, pô, cara, minha expectativa é de 20 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, e aí ele falou, pô, mas isso é muito, eu falei, pô, são 70 pontos, né, é, 20 vitórias ali, 60 pontos, mais 10 pontos, 70 pontos, eu acho que é um bom número pro Vasco ter como objetivo final aí, eu tenho certeza se o Vasco fizer essa pontuação, sobe tranquilo, sobe bem antes do dia 27 de novembro, é o Vasco que estreia contra o Operário em casa, gostei de, de ter essa, essa estreia em casa, né, uma estreia fora de casa, é sempre ruim, né, então, vamos pra cima, né, o Vasco que ontem teve realmente o seu rebaixamento, é, confirmado, né, galera, o STJD julgou o pedido do Vasco e, é, negou a questão da, da anulação do jogo contra o Inter, né, a verdade, galera, é que a situação da CBF, entrar contra a CBF, seja no STJD ou seja em qualquer pedido dentro da CBF, é carta marcada, é pedido negado, é quase impossível, quem viu as cenas da reunião da CBF e viu o presidente da CBF, a forma como ele falou, já entendeu mais ou menos como as cartas são, é, é, entregues aqui no futebol brasileiro, a CBF tem um controle total e ai de você que vá contra a CBF, a gente viu presidentes como o do Palmeiras tentando colocar uma posição e simplesmente sendo calados pelo presidente da CBF, até com uma arrogância fora do comum. Então, assim, é, me lembrou muito futebol da década de 80, início da década de 90 ali, né, então, aí, acho que o, eu acho que o, o futebol brasileiro ainda tá com essa amarra na CBF, eu sempre falo aqui, o Felipe também, que a gente sonha um dia os clubes se juntarem e fundarem uma liga, né, e pressionarem a CBF pra dar o aval pra essa liga tomar conta das competições, uma vez que sem o aval da CBF, a liga não vai pra frente, é, por exemplo, sem o aval da CBF, a liga não teria as vagas da Comembol pra Libertadores, Sul-Americana e etc. Então, assim, é, muito me preocupa isso, o Vasco vai pra essa Série B como um dos cabeças de chave, um dos líderes, e essa Série B o bicho vai pegar, o Vasco tá montando o seu time, eu espero que até dia 28 aí, de maio, o Vasco já esteja com o time pronto pra estrear e, ó, mandar ver, e buscar pelo menos os 70 pontos nessa competição. O que você acha, galera? Você acha que o Vasco vai bem na Série B? Muita gente achando que o Vasco não sobe, eu acho que é mais um coraçãozinho aí machucado da galera, eu acho que o Vasco tem toda a condição de subir e subir bem, subir até campeão, beleza? Eu já volto já já pra falar do jogão de sábado, ó, o Vasco tá na briga, hein, Vasco e Madureira, o bicho vai pegar. Galera, antes do mercado da bola, né, que tem notícia nova do mercado da bola e quentíssima, né, eu queria falar do jogo agora de sábado, o Vasco e Madureira, né, o Vasco que entrou na briga aí pela semifinal, depois desse jogo onde venceu o Macaé, que vai pra cima do Madureira, o jogo 3 e meia, né, o jogo acontecendo em Xerém, terra de Zeca pagodinho, né, horário de samba esse horário, 3 e meia, galera, mas vamos lá, 3 e meia da tarde, e o Vasco provavelmente vai ter mudanças aí pra esse jogo, né, lembrando que o Vasco já tinha tido mudanças pro jogo contra o Macaé, então, o Marcelo Capo tá montando o time, é sabido que ele gostou muito do esquema com aquela movimentação na frente, com praticamente 4 jogadores de meio campo, né, o Carlinhos fez ali, às vezes, do Tales Magno pela ponta esquerda, né, então, assim, algumas peças devem voltar como o Ricardo Graça, o Castan vai fazer um teste pra ver se consegue jogar, ele tá com a cara muito inchada, da pancada que tomou, né, então, o Vasco deve ir com o Lucão, Léo Matos e Zeca, né, na zaga fica a dúvida, né, Ricardo Graça volta, será que o Castanho é mantido, muito provavelmente o Ricardo Graça vai voltar e o Castanho vai sentar no banco ou ficar de fora por causa da lesão, né, questão do Hernando provavelmente fica de fora, né, e o Miranda continue ali na zaga, no meio campo, que tem aquela incógnita, né, vão dar uma semana de recuperação pro Bruno Gomes ou vai se manter o Andrei fazendo as vezes do Bruno Gomes e manter aquele meio campo, né, como foi anteriormente com o Juninho, né, com o Marquinho Gabriel, com o Carlinhos, né, e o Peck e o Thales Magno na frente, muito provável que seja mantido essa situação. Eu gostei bastante da movimentação da ofensiva do Vasco, o Vasco criou muito, né, não acho que o Germão Cano volte pra esse jogo, a gente vai esperar um pouquinho mais pra sentir como o Germão Cano está pra esse jogo, mas a verdade é que o Germão Cano quer ficar 100%, porque Série B é pesado, é um jogo truncado, é um jogo físico e de longas viagens, então o Vasco tá poupando o Germão Cano aí e testando essa forma nova de jogar com um atacante que não é fixo na frente, toda hora a gente vê, toda hora o Thales Magno saindo pra esquerda, o Peck entrando, o Léo Matos trazendo na ponta, então assim, é legal que o Marcelo Cabo tá testando opções pra ter durante do jogo, né, às vezes o cara entra com 4-4-2 e muda pra 3-6-1, muda pra 4-3-3, então assim, é interessante treinar esse tipo de variação, jogo após jogo, eu venho vendo coisas diferentes do Marcelo Cabo no time do Vasco, vamos torcer pra que o Vasco faça uma boa partida contra o Madureira e traga os 3 pontos que, ó, tô ficando mal acostumado, hein, pelo amor de Deus, contra o Madureira, vamos dar um sacodezinho e vamos partir pra cima aí, ó, da tabela, focando aí na semifinal, se Deus quiser. Galera, segura aí que eu já já volto pro mercado da bola e com aquele ídolo da galera que, ó, tá na mão ali da diretoria, hein, será que vem? Queria saber a sua opinião e já já a gente fala sobre isso. Galera, a parte mais esperada, mercado da bola. Falando primeiro daqueles nomes que já vinham sendo especulados, né, galera, goleiro Vanderlei, Everaldo, né, esses dois, é, o Vasco chegou a fazer contatos, mas tem uma dificuldade muito grande com a questão do salário, né, a verdade é que o Vanderlei tem um salário muito alto, houve notícias de que ele negou a proposta do Vasco, a verdade é que não houve nem proposta, né, o Vasco chegou a sondar, há uma conversa, mas algo muito embrionário, uma vez que o Vasco tem uma política de pagamento, não vai pagar muito pro goleiro, e o Vanderlei tem um salário alto lá no Grêmio, ganha entre 400 e 450 mil, né, o Vasco quer pagar pra um goleiro entre 80 e 120 mil reais, não vai passar disso, então assim, é, eu tenho certeza que existe até o desejo do goleiro de jogar, né, uma vez que no Grêmio ele não tem essa oportunidade, porém uma questão muito difícil pela composição salarial, eu não acho que o Grêmio vai liberar pagando aí 80% do salário, então isso tá muito estacionado por um momento isso ainda não foi confirmado e a gente vai aguardar mais informações aí pra trazer pra vocês. Com o Everaldo a mesma coisa, o Everaldo depois que saiu do Fluminense foi pro Corinthians com um salário mais alto, né, o Corinthians quer se livrar do jogador, né, se livrar do jogador como? Não pagar o salário do jogador, o Corinthians que tem dificuldades aí, inclusive pra pagar em dia também, né, e o Vasco tá nessa condição pedindo pros clubes pagarem parte do salário ou o jogador abaixar o seu salário pra poder vir pro Vasco, apesar do Everaldo ter a vontade de jogar no Vasco, jogar com Marcelo Cabo, isso também ainda tá aí em compasso de espera e deve ser aí fechado aí durante a semana que vem, vamos ficar de olho nisso. Questão do Morato é aquela coisa, o Morato tá com tudo acertado já tem duas semanas, né, a verdade é que ele voltou a treinar agora no Bragantino, né, existe praticamente tudo acertado entre Vasco, Bragantino, a questão do Alexandre Pássaro ajuda muito, que tem um excelente relacionamento com Bragantino, porém o Morato ainda está naquela situação do Pubis. Nada acertado ainda, aguardando, final de semana chegando, pode ser que alguma coisa mude, vamos ficar também de olho aí, qualquer mudança a gente traz pra você. Galera, agora uma situação nova e que foi confirmada pelos amigos do Esporte News Mundo, né, de que o ex-ídolo, atual ídolo, ídolo é ídolo pra sempre, mas ex-jogador do Vasco, Bernardo, foi oferecido à diretoria do Vasco através da empresa AF Gestão Esportiva e que o nome estaria na mão da diretoria aí pra análise se cabe ou não no elenco. Galera, primeiro eu queria perguntar pra vocês, eu tenho certeza que muita gente aí vai dizer que queria o Bernardo, né, é incrível a popularidade do Bernardo e como o Bernardo é, é, tem pedidos pelo Bernardo aqui no nosso chat, no chat ao vivo, nesses comentários com certeza, né, eu queria ouvir de você, você acha que vale a pena apostar mais uma vez no Bernardo, o Bernardo que joga hoje no futebol paranaense, no Rio Branco do Paraná, né, tem 30 anos, né, já rodou muito por muito clube e dando a minha opinião, cara, pra mim o Bernardo já é ex-jogador, ó, faz muito tempo e por uma escolha própria, entendeu, o Bernardo não joga em alto nível desde que saiu do Vasco, né, é, hoje perambula aí pelo mercado asiático, jogador, é, mercado de menor investimento do futebol brasileiro, é, quando toca na bola a gente vê que tem qualidade, parada minha pelada lá, de, às vezes rola um ex-jogador jogando também, você vê que os caras tem qualidade, mas o problema é o rendimento físico, né, o Vasco vai jogar um campeonato de rendimento físico altíssimo que é a Série B e, pra mim, não existe mais condições do Bernardo vir jogar num clube como o Vasco, cara, tenho certeza que se ele vier, ele vai fazer 15, 20 minutos bons em um jogo, aí vai ficar três jogos fora, depois ele volta, fica no banco, entra, joga mal, ele vai, quando ele entrar, ele vai ter ali os seus lampejos ali, de minutinhos, porque é um cara que sabe jogar bola, mas aí o jogador não tem condições e muito me surpreende, eu acho que a torcida do Vasco não tem lembranças da época que o Bernardo colocou o Vasco na justiça, né, e o empresário do Fluminense, o advogado do Fluminense veio pra cima do Vasco, colocou o Vasco na justiça, pra que o Bernardo fosse pro Fluminense, ninguém lembra dessa época, cara, que o Bernardo jogou totalmente contra o Vasco, depois disso, é bem verdade que ele voltou pro Vasco, mas assim, não marcou negativamente a passagem dele com o torcedor, né, o torcedor tem um carinho muito grande pelo Bernardo, e é uma coisa que eu, eu nem acho o Bernardo ídolo, pra mim nunca foi meu ídolo, vibrei com os gols do Bernardo, principalmente aquele gol que ele fez no Fluminense no finalzinho do jogo, eu tava lá no Engenhão, no finalzinho, a gente tava perdendo o campeonato pro Corinthians ali, e no final ele meteu aquele gol lá e foi sensacional, mas cara, pra mim, nunca foi ídolo, né, foi um cara que, pelo contrário, dessa época que saiu, foi até babaca com o Vasco, tá, pra não usar uma palavra pior, foi bem babaca, e eu guardo isso comigo, cara, e eu tenho certeza que o Bernardo não rende mais futebol, então, tomara que isso não vá pra frente, aliás, eu tenho certeza que isso não vai pra frente, porque seria totalmente contra o que essa diretoria prega, trazer o Bernardo hoje com 30 anos, e não é nem fim de carreira, depois já apagou as luzes, já faz tempo, então assim, eu espero que o Bernardo não venha, mas vamos acompanhar aqui, e qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês, beleza galera? galera, eu falei que eu ia trazer as duas dicas aqui no programa de hoje, então hoje eu trago aqui as duas dicas pra você estudar pro quiz de domingo, dia 28 dos 3 às 18 horas, galera, eu vou dar aqui os assuntos, tá, porque eu já dei várias dicas cravadas, então, campeonato carioca de 1950, primeiro campeonato que o Vasco ganhou no Maracanã, beleza? e o jogo entre Vasco e Flamengo de 1997 pelo campeonato brasileiro, então meu amigo, isso é só você dar um Google, anotar as informações, e ó, usa um um negocinho daquele que marca texto amarelo, entendeu? Porque lembrando, quando a gente faz a pergunta, você tem que ser rápido no gatilho ali do teclado para ser o primeiro a responder, o primeiro a responder corretamente é que vai marcar a pontuação, não adianta se você for o segundo, o terceiro, o quarto, aí você não vai ganhar a pontuação, galera, só depende de você, não é sorteio, não é sorte, é conhecimento sobre o clube de regatas Vasco da Gama, eu estou empolgadaço para esse quiz, né, já falei com o Felipe que se der certo a gente vai fazer mais, então, vamos junto aí no domingo às 18 horas na live, beleza? Chegou até aqui, pô, não deu like ainda? Senta o dedo no like, pô, de graça, pô, ajuda o meu VascoTV a chegar a mais Vascaínas, se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho, lembrando que para participar do quiz e ganhar uma camisa, você tem que estar inscrito, se ganhar e não for inscrito, não leva a camisa, o segundo colocado que vai levar, beleza? Saudações Vascaínas, a gente se vê a qualquer momento, Felipe volta na resenha do meio do dia, forte abraço!